Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A galera vem aqui no canal me perguntar bastante sobre impressora com toner, né? Se você tá precisando de uma impressora pra utilizar na sua casa, no escritório, se você imprime muito documento, coisa escrita, cara, as impressoras a toner, na minha opinião, são as melhores, porque você consegue ter um bom controle do uso, né? Da quantidade de páginas que você tá imprimindo, inclusive vou deixar o link de boas impressoras de toner aí na descrição, várias fáceis de preço, o mais baratinho é ter as impressoras mais profissionais, onde você vai conseguir imprimir muita, muita coisa mesmo, com bastante velocidade. E o bom de uma impressora a toner, pessoal, pra quem imprimir documento, porque ela vai imprimir ali no preto e ela só vai gastar o pozinho do toner, porque o processo de impressão de impressora, você nem se dá pra chamar como térmica, mas de impressora que tem toner, ela tem um rolinho, onde você tem um pozinho preto e esse rolinho vai aquecer, né? Vai passar na folha de sulfite e vai deixar marcado apenas onde tá escrito. Então, ela só vai gastar onde realmente existe um desenho, onde existe uma escrita. A parte branca da impressão preto e branco é a folha, então ali não tem gasto. Isso você consegue economizar muita, muita impressão mesmo. Então, a longevidade dura bastante tempo, quem gosta de imprimir aí, quem precisa imprimir, né? Então, você vai economizar muito e é bem fácil também você encontrar toner pra vender na cidade, na internet. Normalmente, eu sempre falo pro pessoal, monta um estoquinho, monta um estoque de uns três toner. Quando você gastar dois, você vai pegar o terceiro, vai colocar e aí você já compra mais dois. Assim, você vai ficar sempre com três, não vai precisar gastar tanto e vai ter a impressora aí pra rodar muito, né? Quem precisa de economia, quem imprime muito documento, quem não tem necessidade de ficar imprimindo coisas coloridas, cara, impressora, a toner é uma das melhores opções. E eu sempre falo pro pessoal, dá uma preferência pra pegar a impressora com Wi-Fi. Por quê? Quando muitas pessoas ficam mexendo na impressora, você desconfigura ela e quando você fica colocando muito cabo de vários computadores diferentes, a chance de você desconfigurar a sua impressora é muito alta e aí não acaba valendo a pena, né? Pega uma de Wi-Fi que às vezes custa 40, 50, 60 reais a mais ali no custo final da impressora, mas todo mundo imprime à distância, você não precisa ficar colocando cabo, você pode mandar a impressão do smartphone também, a gente tá usando bastante smartphone hoje em dia, né? Então você já manda, já baixa o app na impressora e manda imprimir alguns documentos, coisas importantes direto do smartphone, não precisa de um computador pra te dar, é, pra te dar a opção de você poder imprimir. Outra coisa também que tem muita impressora, a Toner, que ela não tem leitor de scanner. Na minha opinião isso não chega a ser um problema, a não ser que você precise muito de scanner. Se você escaneia muita coisa, tipo, mais do que uma página, às vezes você precisa escanear vários documentos ao mesmo tempo, várias coisas assim, aí sim você vai precisar de uma impressora com scanner, mas caso você não tenha essa necessidade, baixa o aplicativo de scanner do celular, você bate uma foto ali, os aplicativos de scanner hoje são grátis, né? Você baixa tanto pra Android como pra iOS, pra iPhone ou pra smartphone Android, é, você baixa o aplicativo de scanner e escaneia seus documentos muito rápido e hoje em dia as câmeras e os smartphones estão boas e os aplicativos também. Então na hora que você bate a fotografia e o aplicativo escaneia, cara, vem um PDF perfeito, perfeito, escaneado ali, às vezes melhor do que uma impressora consegue fazer, na minha opinião. Eu uso muito o celular pra escanear as coisas, nem gosto de ficar passando no scanner ali, é bem mais rápido. E também se você quer escanear, já quer mandar nenhum WhatsApp, por exemplo, mandar nenhum e-mail, você já fica com o arquivo escaneado no celular ali, bate pronto, pode mandar imprimir, pode enviar pra todo mundo, é muito rápido, quando você aprende a fazer, a coisa fica bem melhor, né? E é isso, então assim, se hoje você quer economia, cara, quer economia, você não tem necessidade de imprimir colorido, gente, esquece cartuchinho de tinta, gasta muita grana, tanto que as impressoras de cartuchinho de tinta pequenininha, elas são super baratas, por quê? A ideia dos fabricantes não é nem ganhar com a impressora, com o equipamento, é ganhar na venda dos cartuchos mesmo, né? Então, esquece essas daí, se você quer economia de tinta, impressora de cartuchinho é bom quando você não imprime nada. Quando você, ah, no mês eu imprimi 5, 6 folhas no mês, aí sim vale a pena, né? Porque o seu cartuchinho vai durar, mas caso contrário, pra trabalhar mesmo, rotina do dia a dia, cara, se você não tem necessidade de colorido, pega a impressora de toner. Tem necessidade de colorido, busca EcoTank de impressora. Mas aí tem uma outra coisa que eu vou trazer no próximo vídeo sobre EcoTank, que você tem que tomar cuidado. EcoTank tem que imprimir todo dia. Tem vários problemas, entrada de ar, entrada de sujeira, nível de tinta, tinta de má qualidade. Tem várias coisas que eu vou trazer pra vocês sobre EcoTank. Toma muito cuidado com EcoTank, não compra qualquer EcoTank, senão você vai passar dor de cabeça. As EcoTanks costumam ser mais caras, né? Tem vários problemas que eu vou passar mais dicas no canal. Se inscreve e deixa like. E se você tem alguma dúvida sobre EcoTank, já deixa aqui embaixo que quando eu preparar o próximo vídeo, eu vou tentar responder pra vocês, tá bom? Gente, o link pra vocês conferirem, impressora de toner boa mesmo, as que eu acho as mais legais, cara, tá aí na descrição. Dá uma acessada, dá uma conferida. Se você também tiver uma boa impressora de toner que você curte, que você gosta, deixa aqui nos comentários pra galera o nome dela, pra o pessoal poder saber, isso vai ser muito legal. E é isso, tá bom? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!